Gente, olha só, passando aqui mais uma vez pra ensinar fofura pra vocês, olha a aula de hoje, que coisa mais linda, essa bolsinha boneca, gente, olha que fofurinha, uma bolsinha, uma peça, gente, que eu já vou adiantando pra vocês, que vende muito, porque é uma peça utilitária, a garotada adora, as meninas, olha que coisa mais linda, ela é útil, ó, já vou mostrando aqui pra vocês, aqui tem um zíper, esse aqui eu coloquei o zíper na frente, aqui eu coloquei, olha, as opções, tá? Só uma sugestão, porque vão usar a criatividade, colocar lanche, o que quiser, um hidratante labial, que as meninas adoram, e também, gente, o celular, né, pra garotada sair aí pra um passeio e levar o celular, e tem, gente, a opção também do zíper atrás, eu fiz outra aqui, tá? Pra nossa aula, e coloquei o zíper atrás pra mostrar pra vocês que vocês podem aí colocar, tanto na frente como atrás, aqui eu já coloquei um protetor só lá, tá? E essa daqui, gente, ó, na frente eu coloquei os dois lacinhos, na que tem o bolso também, ela tem um chapéuzinho, e o detalhe, gente, ó, a alça eu fiz pra colocar assim, do ladinho, tá? E ela fica super segura, não faz perigo, tá? Da alça não ficar segura, ou a cabeça da boneca não ficar firme, ela fica, porque eu posicionei a alcinha aqui atrás do chapéuzinho. Então, eu vou ensinar todos os truquezinhos pra vocês, aqui é pra uma criança, 5 a 10 anos, mas se vocês quiserem fazer maior, faz a alça maiorzinha, se quiser fazer menor, faz a alça menorzinha, pra uma criança menor, tá? Ó, essa aqui eu fiz um pouquinho menor, a alcinha dela, ó, coisinha mais fofa, útil, tá? E o passo a passo simples também, que é o melhor. Então, já vamos aqui, eu já vou adiantar aqui o passo a passo pra vocês, vou ensinar tudinho, tá? Tive algum passo aí que eu já tenha ensinado pra vocês, eu não vou passar aqui pra não ficar muito cansativo, mas vocês vão entenderem, tá? E qualquer dúvida, vocês me deixam nos comentários, e eu já vou aproveitar, se vocês gostaram da peça que eu mostrei, se vocês vão gostar de aprender, já curtam o vídeo, me ajuda bastante, tá? E se inscrevam também, vamos lá. Ó, vou começar aqui, eu já trouxe algumas coisas adiantadas. Eu vou aqui, gente, amarrar o cabelo, porque agora é mão na massa, então, vamos lá, pro passo a passo. Ó, vou deixar nossa bonequinha aqui, tá? Vou deixar nossa bonequinha aqui. A estampa, gente, ó, a dica sobre a estampa é uma estampa animadinha pra criança brincar. Então, eu fiz, por exemplo, essa aqui e essa aqui. Olha, vem uma mocinha aqui, né, tirar uma foto dela e adorou essa aqui, é mais meiguinha, né? Mas essa aqui também tá linda, ó, tem a estampinha de bailarina. Então, vocês vão pensar em uma estampa divertidinha pra criança. É, eu vou aqui já... Gente, ó, ela tem um chapéu. O chapéu, não sei se eu vou fazer o passo a passo pra vocês, porque já tem aqui no canal, na boneca Soninho. Pra quem tá chegando agora, aqui no canal tem mais de 200 vídeos, então, tem muito passo a passo aqui já. Então, esse chapéu, por exemplo, já tem, ó, um chapéu básico, só com um elástico aqui. Mas eu vou ver. Eu só quero passar pra vocês a medida, algo aqui bem simples pra vocês verem. Olha, gente, a medida do chapéu é um prato, tá? Então, eu posicionei no tecido duplo e só risquei o círculo aqui do prato. Eu só vou falar aqui pra vocês quanto que tem de diâmetro aqui esse prato, tá? Ó, 23 centímetros de diâmetro. Então, um prato aí qualquer na casa de vocês, vocês vão pegar e vão fazer a medida, tá? É, e aí, aqui é o chapéu. A medida do chapéu, a gente vai fechar em volta, desvirar e passar um elástico aqui. Ou seja, passa o que já tem, mas eu vou deixar ali qualquer coisa eu faço pra mostrar pra vocês. E agora, gente, vamos começar aqui por as partes mais básicas, tá? A alça dela, ó. Eu fiz aqui, gente, ó, eu fiz aqui 80, 80 por 7. Eu fiz aqui 80, deixa eu só confirmar. É, 80 por 7, tá? E aí, eu virei direito com direito e costurei. Deixei uma aberturinha aqui e desvirei, tá? Eu já adiantei esse passo, porque a partezinha de desvirar é um pouco chatinha. E, às vezes, acaba que fica demorando muito pra vocês aí assistindo. Aí, eu já adiantei esse passo e já desvirei, tá? Só que eu deixei abertinho aqui. E agora, quando a gente for pra máquina, nós vamos fechar aqui e passar uma costura rebatendo esses dois lados aqui. Isso eu deixei pra fazer junto com vocês, ó. Ó, tá? Eu só desvirei aqui e agora eu vou passar uma costura. Porque a alcinha dela, ó, se vocês observarem aqui, ó, a alcinha dela, né, aqui quando a gente rebate aqui a costura, fica bem mais bonitinho, tá? Então, isso eu já fiz. Eu vou deixar pra eu terminar, finalizar aqui lá na máquina com vocês. E vou falar agora das outras partes, ó. Gente, ó, aqui tá o molde, tá? O moldezinho aqui que eu fiz. Foi um pouquinho difícil adaptar os tamanhozinhos desse molde, porque eu queria que a boneca não ficasse tão pequena, mas também não tão exagerada. Então, eu consegui adaptar. Ó, tá aqui a parte da frente, a parte de trás é maiorzinha, porque a gente vai colocar o zíper, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês. A parte de trás precisa ser um pouquinho maior. Aliás, gente, a parte de trás não, a parte do zíper, porque como eu já mostrei aqui, né, anteriormente, vocês vão poder escolher se vocês querem o zíper na frente, tá? Ou se vocês querem o zíper atrás, certo? Então, aí, se vocês quiserem o zíper atrás, as perninhas, né, vai ser posicionada pra parte que não tem o zíper. Então, eu vou mostrar na montagem que vocês vão escolherem. Então, assim, a parte maior é a parte do zíper, né? Aí, eu coloquei aqui, identificando no molde, vai tá assim, que a parte que vai colocar o zíper é a maior. Aí, aqui tá o bracinho, a perninha e a cabecinha, certo? Eu, a única coisa que eu já adiantei aqui, 100%, foi o bracinho, porque você vai cortar no tecido... Ah, gente, outra coisa, pra quem gosta, tá? E não tem malha, ótimo, essa bonequinha é feita no tecido de tricoline ou algodão cru, tá? Então, ó, tricoline, algodão cru, eu tenho um pedaço aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui, tá? Tricoline, percal, enfim, tecido que não estica mesmo, tá? Então, é ótimo que vocês encontram com facilidade, tá bom? Aí, aqui eu usei essa corzinha, vocês podem usar o mais escurinho, caso queira, enfim. Aí, os bracinhos só riscam ao redor a costura, desvira e enche, é o passo bem básico aí. Já deixei adiantado. A cabeça também, gente, eu já... Ó, a cabeça é isso. A cabeça tem uma diferençazinha que vocês não vão deixar abertura nenhuma. Nesse caso aqui, dessa cabeça, tá? Específico, vocês não vão deixar abertura nenhuma, porque ela, a gente vai abrir aqui, vamos dar um pique aqui. Então, vocês vão posicionar aí no tecido de tricoline, vão riscar, depois costurar por toda a volta e depois dar o pique, a gente abre. Esse parque aqui eu vou fazer agora junto com vocês, porque eu já costurei, só pra adiantar mesmo aqui, eu costurei, tá? Mas deixei pra fazer com vocês, porque cabecinha assim, nós nunca fizemos. Então, aqui, ó, aí faz um piquezinho aqui, tá? No meinho. E agora sim, a gente abre aqui. Aí, a gente enche essa cabecinha por essa abertura e depois a gente fecha, tá? Ó, aí eu já vou encher aqui, vou colocar um enchimento, a fibra normal, tá, gente? Fibra siliconada aqui, normal. Ó, aí enche. Pode encher bem essa cabecinha, tá, gente? Gente, essa peça aqui, ela vende muito bem, tá? Vai vender bastante, pode ter certeza que é uma peça aí que encanta as mamães, encanta as crianças e pra presente, gente, pra vocês fazerem aí pra presentear. É uma maravilha, tá? Então, pode fazer essa peça sem medo, porque vocês vão vender, vocês fazendo ela bem feitinha, bem bonitinha. É, usa estampinha delicada, usa estampinha também alegre, porém delicada, tá, gente? As crianças adoram estampinha de bonequinha, floralzinho delicadinho, tá? Ou até o rosa liso também, fica muito bonitinho pra essa peça, tá? Ó, aí aqui a cabecinha já está cheia, tá? Ó, aí enche bem, o tricolina é bacana, porque você pode encher bem o tricolina e ele não tem essa questão de... Ele vai chegar uma hora e vai parar, tá? Então, você tenta não deixar muito enrugadinho, apesar que vai cabelinho aqui, então não tem problema. Mas aí, ó, encheu aqui, aí aqui agora a gente fecha aqui com um pontinho e linha extra forte. Qualquer linha, eu costumo usar essa aqui, a extra forte, pode ser a linha de pipa aqui, até a linha comum, tá? Aí dá pra... meu nozinho não ficou. Aí vamos fechar. Essa partezinha aqui vai ficar coladinha no corpinho da boneca, então nem precisa ter muita preocupação com esses pontinhos aqui, tá? É bom, gente, é... 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 é legal trabalhar com o tricoline também pra boneca, tá? Eu, quem me segue, me acompanha, sabe, eu só uso a malha nas bonecas, dificilmente eu faço alguma com o tricoline, mas eu gosto de trazer alguma no tricoline exatamente pela dificuldade de vocês encontrar malha, então, ó, é bacana. Então, aqui tá a cabecinha feitinha e os bracinhos já, tá? Eu tô adiantando essa parte porque a parte muito importante pra vocês prestarem bastante atenção é a partezinha do corpinho, tá? Então, agora que vamos pra ele. Que é a partezinha que vocês têm que prestarem bastante atenção, tá? Então, agora vamos lá cortar as perninhas. Vamos logo pras perninhas, deixando o corpinho por último, ó. Aqui pras perninhas, gente, eu quero ela, como eu fiz na minha, com o sapatinho aqui coloridinho, ó, tá? Então, aqui, é... eu fiz desse jeito aqui. E aí eu vou ensinar pra vocês como fazer. É opcional. Se vocês não quiserem, vocês... Dani, eu vou fazer o sapatinho todo de uma cor só mesmo no tricoline. Só vou pegar o tricoline normal e vou só fazer o sapatinho aqui. Então, só dobra aqui, posiciona e corta sem fazer isso que eu vou ensinar agora. Mas como a minha eu fiz com o sapatinho, então eu tenho o dever de ensinar pra vocês com o sapatinho. Vocês vão pegar um pedaço do tricoline e um... Um pedaço do tricoline estampado e um do liso. Vai unir, vai passar uma costura aqui, ó, tá? Direito com direito, do estampado com o tricoline. Feito isso, uniu aqui, vai ficar assim, tá? Então, aí, agora, vocês vão dobrarem assim e vão posicionar o molde aqui em cima agora. Então, aqui no molde vai tá lá o riscozinho do sapato. Aqui é a parte do estampado, aqui é a parte do liso. Então, vocês vão posicionar o riscozinho em cima desse... Desse... Dessa diferença aqui, ó, tá? Em cima dessa costura aqui, que é pra ficar o estampado e o liso. E aí vocês vão riscarem aqui, tá? Ó, vocês vêm aqui e risca. Ó. E aí, depois, vai pra máquina e costura. Aí, gente, aqui, ó, se vocês não posicionarem direitinho, acaba que quando vocês for passar aqui a costura, de repente, ele não fica certinho, tá? Quando corta, né? Então, por isso que é importante passar direitinho, tá? O meu aqui, se não ficar certo, é porque lá na máquina eu não vou poder ter, ó. Mas vocês precisam centralizar direitinho aqui, tá? Pra bater certinho costura com costura aqui, certo? Pra ficar bonitinho aqui, ó, essa parte. Tá bom? Aí, já vamos reservar lá pra máquina o sapatinho. E aí, gente, usa dois lacinhos. Eu coloquei dois lacinhos nessa partezinha da frente, né? Eu acho que fica legal, mesmo com o zíper na frente, ainda eu coloquei dois lacinhos. Dois lacinhos é um pedacinho de tecido que vocês cortam em volta, costura e desvira. Eu gosto muito do lacinho, tá? E vamos também precisar de um zíper, gente. Olha, eu vou falar já do zíper, que é pra parte do zíper, que é a parte maior. Deixa eu só falar pra vocês como a gente recortar, porque tem a partezinha do forro. Gente, então, ó, pro forro você pode usar um tricoline liso, você pode usar TNT, ou você pode usar o próprio tricoline que você estiver usando a roupinha. Por questão de economia, muitas pessoas gostam de usar o TNT, preferem usar o TNT, tá? Então, é opcional aí pra quem prefere usar o TNT, por questão de economia. Pode. Forro comum, qualquer outro forro mais em conta, um tecidinho mais barato, pode também, porque essa peça é pra ser vendida, então é uma peça que vocês precisam economizar, tá? Desde que tenha um forrinho, é bacana, porque, ó, quando a mamãe abre o zíper aqui, aí dentro vai estar assim, ó, forradinho, tá? Então, é bacana pra não tá o próprio tecido, vai tá esse forrinho por dentro, tá? E aí, eu usei esse aqui, aí no meio. Aliás, eu usei esse aqui mais escuro, que eu tinha pouco tecido, eu usei esse outro aqui mais escuro. Então, como é que a gente faz pra ter o forrinho? Simples, gente, ó. Do forro, vocês vão cortar uma vez de cada. Ou seja, vocês vão cortar uma vez do tecido, que é a parte menor, que é a da... Que não tem o zíper, e outra vez da que tem o zíper. Então, vocês vão posicionar e vão cortar uma vez de cada, certo? Aí, vocês vão ter essa parte aqui, ó, um de cada, tá certo? Um do grande e um do pequeno. Pronto, feito isso. Agora, vai pegar o tecido estampado, que vocês vão usar aí de sua preferência, de sua preferência, supondo que seja esse aqui, e vai cortar também, do mesmo jeito, uma parte do com zíper e uma parte do sem zíper, tá? Então, vai ter já lá a partezinha, ok. Eu vou fazer outra da mesma cor, porque eu vou presentear essa bonequinha, essa bolsinha pra minha filhada, ela tem uma irmãzinha. Então, eu já tinha uma feita de bonequinha, vou fazer a outra igual, pra elas não ficarem com ciúmes, é uma da outra, tá? E aí, é, uma parte com zíper, outra sem zíper, uma parte com zíper do forro, outra sem zíper. Como que vamos posicionar? A parte do forro embaixo e essa por cima, simples assim, ó, esse, o mesmo jeito, vamos posicionar assim, tá? Posicionadinho aqui, ó, já tá assim o duplinho. Essa parte que vai o zíper, nós vamos abrir aqui agora, pra gente colocar o zíper, a partezinha da atenção aí que vocês precisam, tá? Que é um zíper de, olha, pra zíper também, como é questão de economia, que essa boneca é uma peça pra venda e tal, eu já vou dar a dica de vocês comprarem o zíper de metro, assim, grandão, tá? Fica muito mais barato, porque aqui é baratinho o zíper e vocês comprando assim fica mais barato ainda. Por que que é assim? Porque assim vocês vão comprarem, vão cortarem aqui o tamanho que vocês querem usar, tá? Na partezinha da boneca e entre outra peça aí. Se vocês comprarem o zíper separadinho, ok também. Tá? Não sei nem se a diferença é muita, eu uso pouco zíper, tá? Então, pode ser essa ideia que eu comprei aqui uma vez, olha, tá muito zíper, eu tenho muito zíper aqui, eu nem sei quando vai terminar esse zíper. Mas saiu em conta. E o, o, a partezinha do, gente do céu, esqueci isso, o nome disso. Esqueci, perdão, vou lembrar daqui a pouco, tá? A partezinha do, desse suportezinho aqui vocês compram também, ó, depois aí já vem aqui nesse negocinho, aí vocês retiram daqui e encaixa no pedaço do zíper, tá? Aí, pra encaixar, vocês abrem aqui um pouquinho, tá? Ó, abre aqui um pouquinho o zíper e vai aqui, ó, e encaixa nessa partezinha arredondada. Eu não vou ensinar isso aqui, não vou colocar, porque é um pouquinho chatinho, precisa de uma agulha pra ajudar a puxar, mas enfim, certo? Aí eu vou deixar o meu aqui e no meu eu já coloquei. O zíper que vamos usar aqui, ele tem, deixa eu medir pra vocês, mas assim, nem precisa ter um tamanho exato, pode passar um pouquinho. Eu cortei aqui 23 centímetros de zíper, tá? Mas ele tá passando, eu vou recortar depois. O que eu quero mostrar aqui agora pra vocês é, gente, eu esqueci o nome disso, tô com o nome na boca agora, pois, é... Agora, pra gente recortar aqui, Dani, e agora a medida aqui que a gente recorta? Olha, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, meus amores. Eu gosto de ensinar direitinho, porque vocês aí, quando vocês vão fazer a peça de vocês, vocês podem dizer, Dani, cria mais em cima, cria mais embaixo, pode? Não só pode, como deve. Se vocês quiserem mais embaixo ou mais em cima, vocês vão recortar, ó, eu posicionei aqui. Você vê o meu zíper, eu cortei aqui em cima, bem pertinho dos bracinhos. Mas se vocês quiserem um pouco mais embaixo, vai posicionar o zíper um pouco mais embaixo. Tá? Por exemplo, essa tá mais em cima. Essa aqui, eu já fiz ela mais pro meinho, mais embaixo um pouquinho, aqui eu coloquei o zíper atrás, ok? Então, vocês podem fazer um pouquinho mais pra baixo. Só que pra guardar alguma coisa, é melhor com a partezinha mais em cima. O que eu quero dizer é só isso, que vocês podem escolher aí. Mas aqui eu fiz um risco de onde eu coloquei o meu, ó, aqui, tá? Então, aqui tá o risco no molde, vai ter. Aí vocês posicionam, dá só um risquinho aqui, só pra vocês entenderem. Onde vocês vão cortar, tá? Então, posiciona aqui e corta. Aí aqui a gente vem, ó, vimos aqui que foi aqui, pode fazer assim se quiser, tá? Só pra gente entender. E vamos cortar as duas partes, tá? Forro e a parte principal aí do tecido. Cortei aqui, tomara que tenha cortado certo. É importante até fazer com a reguinha assim, pra sair certinho, tá? E aí, agora, vamos posicionar o zíper nessa parte. O que acontece? A primeira parte é... Vocês vão posicionar dessa forma, ó. Posiciona aqui, tá? Aí vamos passar uma costura. Depois a gente vai virar e vamos passar o... E vamos unir essa outra parte aqui. Mas isso eu vou mostrar na máquina pra vocês, tá? Porque é melhor, certo? Então, vamos lá pra máquina com isso aqui. O importante é que vocês entendam essa parte. Cortou, pegam o zíper e vamos lá pra máquina que vocês vão entender, certo? Depois disso, a outra parte já está aqui e vai ficar assim mesmo do jeito que tá. Nessa aqui não vamos fazer nada, tá bom? E o chapéu já está lá. Esse tecido eu vou colocar pra ali. Molde eu vou separar pra aqui. Gente, eu já vou falar do molde porque vocês, eu sei, que já vão ficarem curiosas aí. Então, o molde dessa fofurinha vai ser apenas uma contribuição aqui pro canal, tá? De apenas R$19,90, tá bom? Então, quem quiser adquirir, o link vai estar aí na descrição do vídeo pra adquirir. Quem já tiver um molde parecido que possa usar, usa também. Vou ficar muito feliz, tá bom? O importante é que vocês façam a peça de vocês aí e vendam, porque é uma peça que vende muito, muito mesmo. Me encanta a meninada, tá bom? Se eu lembrar no final do vídeo, eu vou dar uma dica aí até de precificação pra vocês de quanto vocês podem estar vendendo essa fofurinha aqui, tá? Ó, então aqui eu vou ligar minha máquina e vou começar, gente, com a parte aqui. Eu vou posicionar aqui pra que fique direitinho, pra que vocês peguem bem, visualizem bem. Essa parte da alcinha dela que eu falei pra vocês, tá? Ó, aqui é uma partezinha que abriu a hora que eu fui desvirar, então eu só vou dobrar assim só pra passar a costura por cima, ó. Então aqui eu só vou rebater toda a volta desse laço aqui. Aliás, aqui nesse caso não vai ser laço, nesse caso vai ser a alcinha, tá? Ah, gente, outra coisa também, ó. Lembrando que a alcinha, desculpa, balancei aqui, a alcinha vocês podem usar a outra alcinha também. Tem aquelas alcinhas de couro mesmo, aquele materialzinho, sabe? Assim, eu não sei falar agora, aquele couro, né? Que vocês podem comprar a alcinha e colocar, fica lindo também, tá? É, como eu não tinha aqui, então eu resolvi fazer dessa forma. Dessa forma eu acredito que agrega um pouco também, né? Agrega um pouco do... Assim, fica um pouquinho, digamos que mais... É, até canal também, né? Coloca aqui porque o celular vai ficar dançando se ficar na máquina. Então eu fiz dessa forma. Aí, gente, ó, aqui no final eu vou deixar... Deixa eu só explicar que aqui eu não vou fechar e nem vou fazer acabamento e vocês vão entender o porquê, tá? Porque vai lá atrás da cabecinha da boneca e o chapéu por cima. Isso aqui não vai mostrar, então pode deixar assim. Eu vou fazer o chapéu rapidamente porque vocês podem dizer assim, Dani, por que não mostrou o chapéu? Rapidinho aqui, ó, só fecha, tá? Pode ser que muitas de vocês já saibam, gente, mas é um passo bem rapidinho, ó. Aí aqui eu vou dar um pique, tá? Aqui, ó. E... E desviro, certo? Aí dessa partezinha, vou fazer bem rapidinho. Nessa partezinha que eu dei o pique, eu venho com um elásticozinho básico, simples, esse elásticozinho fino e passo aqui, ó. Eu deixo aqui aproximadamente três dedos, tá, gente? Eu deixo três dedos e começo a passar o elástico. Pra passar o elástico e franzir, é você começa a costurar o elástico e vai puxando aqui, ó. No meu caso, eu não faço o risco com caneta, mas se vocês quiserem, vocês deixam três dedos e faz um risco com a caneta. Pra vocês saberem por onde vocês devem passar o elástico, tá? No meu caso aqui, a experiência me permite não passar, tá? Mas vocês podem ser necessário aí, inicialmente, né, passar um... Uma... Ó, aí o chapéuzinho está pronto. Olha que bonitinho, gente, aí eu adoro. Prontinho. Vamos lá pra nossa parte principal. Não, vamos pra perninha. Ó, aqui eu só vou costurar, tá? Agora. Aí costura bem costuradinho. Tenho cuidado nessa parte pra não ficar desincerto aí, tá? Ó. No meu aqui, se ficar, eu vou desmanchar depois e consertar. Mas, é ideal que tenham bem cuidadinho na hora de unir aqui, pra que não fica, tá? Ó. E aí, depois que a gente desvira, a gente vê se ficou certinho ou não. Se não ficou certinho, vai desvirar, desvira, vai desmanchar e vai fazer de novo, aliás. Ó. Corta aqui a outra, deixando uma margenzinha. Gente, eu sempre costuro no risco, tá? Meus modos é todos pra costurar no risco. E aí, depois é que eu recorto deixando a margem. Ó. Aí, aqui, vamos desvirar e vamos ver se ficou certinho. Ó. Ó. Pelo menos a costura de trás bateu certinho aqui. Eu não sei a da frente. Bateu, gente. Uhul. Olha que legal, ó. Seria, né? Se não tivesse batido aqui. Que legal. Bateu. Mas seria normal, tá? Eu iria desmanchar depois. Eu iria terminar a aula e depois desmanchar. Mas, graças a Deus, bateu certinho aqui. Vamos ver o outro, né? Aqui, a gente vai encher e colocar na bonequinha. Embutido, bracinho e perninha. É uma graça essa bolsinha. Ó, gente. Bateu certinho aqui também, tá? Ó. É só mesmo aqui, ó. Certinho. Vamos deixar agora reservado nossa perninha. Daqui a pouco a gente enche pra embutir. E vamos lá pro corpinho, gente. Colocar o zíper agora. É uma parte, gente, que assim, a gente acha difícil. Eu lembro que até eu já achei difícil essa parte. Eu cortei um pouquinho, não tão reto, tá? Porque eu não passei a régua. Mas depois não é. Quando a gente vê, não é. Então, ó. Tá aqui as duas partes. Eu vou colocar, ó. Presta atenção aqui. Eu vou posicionar o zíper virado pra baixo. E vou costurar aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Vamos unir aqui o zíper. Gente, não é possível que eu vou terminar a aula. E não vou lembrar o nome disso, não. Tô agressando uma coisa dessa. Ó. Vou unir um pouquinho aqui do zíper, ó. Aí, feito isso. Olha só. Vamos agora vir assim o zíper mesmo. Aí vem com essa outra parte. Ó. E vamos costurar aqui. Lembrando, gente, que aqui está as duas partes, tá? Ó. Tanto o tecido quanto o forro, tá? Então, ó. Costurou uma parte. Agora vem com a outra. E vamos costurar desse outro lado. Aí tem cuidado aqui com o... Ai, gente. Qual um negócio que eu esqueci o nome do céu, viu? Acho que eu deveria ter colocado, gente. Só um minutinho. Mas pra lá. Pra não ficar tão... Aqui vocês têm que ter cuidado com isso, ó. Pra não ficar tão distante aqui, ó. Tá? Porque senão aqui vai ficar um pouquinho... É importante. Mas eu vou colocar assim mesmo, ó. Só porque eu coloquei um pouquinho mais afastado aqui. Aí eu vou seguir aqui colocando. Mas é bom alfinetar pra colocar certinho aqui. Mas depois vocês vão entender, tá? Pronto. Agora deixa eu mostrar que vocês entendem. Ó. Feitinho aqui, tá? A partezinha, ó. Então aqui já está o zíper. Só que eu não quero que o zíper fique assim, ó. Como já tá. Se quiser deixar assim, ok. Mas eu não gosto muito que fique assim, tá? Então eu prefiro fazer o quê? Eu venho com uma partezinha aqui. E coloco pra cá, ó. Tá? Só pra esconder aqui a parte do zíper. Ó. Eu coloco pra cá. Cobrindo o zíper. Certo? Aí aqui eu faço assim. Um vinculzinho com o dedo, ó. Certo? Só uma abinha aqui, ó. Na almofada. Eu já ensino também a colocar esse zíper com detalhe. Na almofada. Nas almofadas que eu ensino. Na almofadas decorativas. Eu ensino a colocar o zíper dessa forma aqui, cobrindo. E agora vamos passar uma costura aqui, tá? Então por isso também não colocar o zíper muito em cima. Porque senão fica muito perto de onde vamos colocar os bracinhos, tá? Aí aqui a gente fecha com uma costura aqui, ó. Tá? Olha que bacana. Aí aqui, gente. Fica o zíper escondido. Tá? Ó. Ficou o zíperzinho aqui. Tá? Ó. Escondido aqui. Certo? Aí a gente não sai com ele. Porque depois a gente vai fechar tudo aqui e vai ficar ok. Mas ó. Como fica bonitinho. Tá? O zíper está escondido aí. Aí agora, gente. A gente vem aqui com as nossas perninhas e os bracinhos e já embute aqui. Deixa eu só pegar um pouquinho de enchimento. Pra gente já encher. Tá? E já vem também com a nossa... Com os nossos bracinhos. Ó. Aí aqui a gente coloca o enchimento já na nossa perninha. Tem como também, caso vocês queiram e prefiram, colocar depois, tá? É uma opção também. Deixar uma aberturazinha aqui na perninha e coloca depois. E aí depois fecha. Se vocês não quiserem colocar assim, tá? Tanto faz. Aí ó. Não precisa encher muito. Enche. Baixe uma quantidadezinha boa, tá? Mas não precisa ser demais, não. E aqui nas perninhas até pode encher embaixo. Mas quando for aqui em cima, deixa um pouquinho. Porque a gente vai costurar, né? A gente vai embutir aqui. Tá? Ó. Tá? Aí eu coloquei aqui esse pouquinho. Pode encher mais, caso queira também. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Ó. Coloca mais um pouquinho. Prontinho. Pronto. E agora, gente, vamos lá pra decisão. Vamos colocar as perninhas pra parte da frente. O zíper na parte da frente ou atrás. Se for na frente, o que que acontece? A gente vem com as perninhas aqui agora, ó. Porque aí quando a gente desvira, fica assim. As perninhas pra frente. Se for na parte, o zíper lá atrás, né? Aí vocês vão colocar as perninhas aqui. Nessa parte que não tem o zíper. E quando virar, as perninhas vai ficar pra aqui. Então, a decisão é só essa, tá? Eu vou colocar o zíper pra trás nessa. Sei lá. Vou deixar atrás. Então, eu já vou colocar. Se fosse lá, colocaria aqui agora. Vou colocar nessa aqui. Então, eu já venho com as perninhas. Aí, aqui nesse caso, a gente pode alfinetar. Ou a gente vem aqui e já passa agora. Já segura as perninhas aqui, ó. Antes de já vir com tudo, tá? Então, eu já vou. Posicionei aqui. Olhei. Vi que tá legal. Quero elas juntinhas. Ou não, Dani. Eu quero elas mais afastadinhas. Coloca mais afastadinha, tá? Eu vou colocar aqui mais juntinha. E vou passar uma costura aqui. Já segurando essas perninhas. Ó, já segurei aqui essas perninhas, tá? E aqui já está, ó, bonitinho. Agora, eu venho para os meus bracinhos aqui. Então, eu vou posicionar os bracinhos aqui e aqui, tá? Ó, bem em cima. Porque como nós cortamos aqui, ó. Então, aqui a gente tem que ver que ficou um espaço pequeno. Porque o zíper ficou bem em cima. Então, a gente já vê aqui. Aí, eu já vou colocar bem aqui em cima também. Aí, aqui pode alfinetar ou fazer isso. Já faz uma segurança aqui com a costura. Isso facilita muito para iniciante, tá? Já dá essa costura aqui. Porque, às vezes, na hora de fechar unindo tudo, não dá muito certo. E aí, dá problema. Tá? Aí, eu já uni aqui. Já coloquei aqui os bracinhos embutidos, perninha. E pronto. Agora, a gente vem... Ó, veja que essa montagem dessa boneca não é difícil, tá? Bem explicadinho. Não é difícil, ó. Codexo aqui. E vamos fechar tudo agora com a parte do zíper. E depois, a gente já vira com o zíper. Já abre por aqui pelo zíper. Olha, gente. Que fácil. Espero que vocês estejam gostando. Que vocês aprendam. Que vocês façam muito para vender. Aí, aqui. A gente vai começar aqui. Agora, aqui nessa parte. Eita, Dani. Que difícil. Porque tá esse sanduichinho. Tá um pouquinho complicado. Realmente, gente. De fato, é um pouquinho difícil. Mas eu vou fazer aqui. E vou mostrar para vocês que não é impossível. Se eu estou fazendo, vocês também vão fazer aí. Aqui vocês vão, ó. Com cuidado. É um sanduíche. Aperta. Ela não sente dor, tá? Aperta assim, ó. E vai unir aqui, ó. Essas... Partezinhas. Com as duas partezinhas de baixo. Vai passar por cima das perninhas. De onde já tá aí e tal. Aqui aperto, ó. Posiciona aqui em qualquer local. Começa, tá? Posiciona. O importante é fechar isso aqui, ó. Então, vamos lá. Costurando aqui. Costura a parte do zíper. Pode passar. Vai, vai. Aí, chegou aqui. Levanta, ó. Já costurei aqui essa parte. Levanta o pé calcador. Aí, vai passar aqui na partezinha reta. Costura todo, tá? Não deixa nada aqui. Nessa peça, não deixa nada aberto. Vai todo. Costura a parte do zíper. Passa por cima da parte das perninhas. Ó, costura todo, toda. Aí, depois que terminou de costurar, vai ficar assim. Vai ficar esse saquinho, assim, ó. Com as coisas dentro aqui, tá? As perninhas. E agora, a gente recorta aqui o excesso. Aí, gente. Agora, tem uma dica legal. Porque, assim. Como a mamãe, como a mamãe, como vai desvirar e a criança vai usar essa parte. Então, se vocês quiserem, nessa parte aqui, ó. Agora. Vocês passam aqui um viés por toda a volta. Porque quando desvirar, fica bonitinho, tá? Deixa eu só ver se eu acho o meu viés fácil aqui. E aí, eu mostro pra vocês um pedaço de viés fácil. Porque eu esqueci desse detalhe, gente. Eu esqueci de deixar o viés. É, eu vou tentar. Ah, eu achei. Ai, gente. Desculpa. Eu esqueci do detalhe do viés. É que é muita coisinha pra lembrar. E eu acabei. Esqueci. Então, aqui, ó. Vem aqui com o viés. Pode ser o maior. E vai passar aqui por toda a volta. Tá? Fazendo isso, o acabamento vai ficar melhor por dentro. Certo? Eu não vou passar, não. Mas vocês passem aí, caso queiram. Agora, eu já vou abrir aqui. Ó. E já vamos desvirar. E ver se deu certo. Ó. Eita, gente. Olha. Deu certo. Ó. O zíper ficou pra trás. A bolsinha já está. Ó, gente. Aqui teve um problema. É importante. É até bacana. Porque vocês vão entenderem, ó. Aqui eu passei só por cima de uma. Então, ficou uma sem pegar aqui. Não pegou. Mas aqui pegou. Então, aqui foi descuido. Tá? Presta. Enfim. Aí, aqui, ó. Tá toda pregadinha. Aqui. Ó. Se a perninha não tivesse pegado dentro também, eu ia desvirar e passar de novo aqui. Não precisa problema. Tá? Da mesma coisa que aconteceu aqui. Agora, eu vou ter que desvirar aqui. Ó. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, desmancho e passo outra costura mais pra dentro pra pegar essa parte. Certo? Então, aqui pra mim tá ok pra aula. Porque se eu for fazer isso, vai demorar. Mas vocês vão desman... Iriam desmanchar caso fosse na de vocês. Então, aqui está perfeitinha a bonequinha e a perninha. Agora, a única coisa é a cabecinha. Vamos colocar aqui, cabelinho e a parte da finalização que vai ser lá na máquina, tá? Ó. Até o bracinho também aqui, ó. Ficou um pouquinho pra fora. Tem que desmanchar aqui, ó. Vira. Tá? E passa outra costura aqui. Certo? Eu vou fazer isso depois. Ok? Acho que de máquina é isso. Vamos pra mesa agora. Voltando, gente. Gente, ó. Eu amo fazer isso aqui. Eu ensino de coração pra vocês. Eu fico extremamente feliz de ensinar, de poder passar essas coisas pra vocês. Vocês não imaginam o tanto que eu gosto de passar meus ensinamentos, o pouco que eu sei, né? Aqui pra vocês, tá? Ó. Fico muito feliz. E principalmente quando eu sei que é uma peça que vai vender bastante, que vocês vão lucrarem. E aí eu fico muito mais feliz ainda, tá? A cabecinha da boneca a gente vai posicionar aqui. Vamos posicionar inicialmente com cola, tá? E depois com pontinhos. Eu sou a chata do pontinho e eu sou a chata da perfeição. Então, eu quero que vocês façam tudo com perfeição porque é uma peça que vai ser vendida. Então, vocês vêm aqui, ó. Teve a costurinha. Vocês vêm aqui, posiciona a cola, tá? Aí aqui vocês vão se ligar também na questão de onde posicionar. Ó. Posiciona aqui, certo? E lembra sempre que é mais pra baixo a partezinha da bolsinha. Até vou mudar aqui um pouquinho, ó. Vou deixar mais embaixo um pouquinho. Porque a cabeça não pode ficar muito em cima, muito embaixo. Ela tem que ficar mais pra cima um pouquinho, tá? Então, vocês descem assim. Lembre-se de deixar a cabeça aqui atrás mais pra cima um pouquinho. A gente vai colocar chapéu. Não se preocupe que não vai ficar mostrando isso, certo? Gente, ó. O zíper ficou perfeitinho, tá? Ó, o zíper aqui, ó, tá? E fica escondidinho. Olha que bacana. Aqui eu esqueci o nome disso. Impressionante. Gente, vamos rir. É... Cursor, né, gente? Ai, lembrei. O cursor do zíper. É uhul. Ó. E agora, vamos colocar o cabelinho dela. E lembrando, gente, que a nossa alcinha. Ó, eu fiz o chapéuzinho pra vocês verem, né? Eu sou demais, gente. Eu amo fazer isso aqui e ensinar pra vocês. E se vocês falaram pra mim, Dani, eu queria prender o chapéu. Eu teria ficado triste de não ter ensinado. A alça aqui, gente, ó. Posiciona. Vê dessa forma, ó. Desenrola ela pra ela ficar assim, ó. Bem... Pra ela ficar certinha, tá? Ó, tá? Pra não colocar assim torto, ó. Vê assim a posição. Aí, vamos posicionar aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Certo? Ó. Uma aqui e outra aqui. Ó. Tá bom? Assim, amores, ó. Que aí a alça vai ficar bem segurinha, porque ela vai ficar aqui embaixo. Então, aqui eu venho com cola, inicialmente, e depois pontinho. Essa peça vai ser vendida pra uma criança. Sempre vai costurar, tá? Não aceito que seja só cola. Aqui, ó. Vem aqui agora com pontinho na cabeça, pontinho na bolsinha, pontinho na cabeça, pontinho na bolsinha, pontinho na cabeça, pontinho na bolsinha, pontinho no laço, na alça, pontinho aqui, pontinho aqui, tá? Desculpem aí a chatice, mas eu quero que vocês façam isso, tá bom, meus amores? Eu não vou fazer pra não alongar. Esqueci de colocar aqui a lã, me dá licença. Eu vou pegar a minha lã, só que tá tudo aqui pertinho. Ó. Gente, eu queria mesmo era que fosse ao vivo pra gente conversar, porque eu fico aqui falando e é interessante que tem umas seguidoras, uma aluna minha, né, dessas minhas meninas que me seguem, vocês, que falam que ficam conversando junto comigo. Eu aqui falando e elas ficam conversando também. Imagine, se fosse ao vivo eu aqui interagindo e vocês aí me ajudando. Dani, tá o nome aí, é esse nome e tal. Seria maravilhoso. Mas quem sabe, nós vamos fazer uma ao vivo aí depois, né, com uma peça bem bacana. Ó, eu peguei uma placazinha minha aqui de 16 centímetros, tá, pro cabelinho. E eu vou dar aqui, gente, deixa eu ver quantas voltas, viu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezeis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e nove, vinte e nove, vinte e treze, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. Peraí. Quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e cinco voltas, tá? Ó, gente, eu não sei se eu mostrei, não, né? A lã comum, tá, gente? Lã normal, essa cor aqui, é a cor 7684, nome capoeira. Mas a lã, aí vocês vão colocar cabelinho escurinho, cabelinho clarinho, quem vai decidir são vocês. Tá? Então, aqui, ó, pôs, cortei, aí eu vou pegar um pedacinho, vou amarrar no meio, tá? Vou amarrar no meio, e vou amarrar aqui nas laterais também, eu vou deixar aqui quatro dedinhos e vou amarrar aqui nas laterais. Pode medir lá na bonequinha pra ver se vai ser isso mesmo, ou se você vai querer ir mais em cima ou mais embaixo, enfim, pode fazer medindo lá ou já pode fazer direto aqui, se não ficar legal, desmancha. Certo? Colocar aqui mais pra cima um pouquinho. E também dá pra fazer outro modelinho de cabelo, é que eu gostei desse aqui, eu preferi esse aqui, mas aqui no canal já tem muitas aulas de bonequinha ensinando vários modelinhos de cabelo, tá? Eu amo franjinha, eu não consigo fazer sem franja, até tento, mas eu vou fazer uma franjinha, tá? Deixa eu só colocar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze voltinhas aqui no dedo, entreaberto, e amarra aqui. Eu tô tentando, gente, aqui fazer bem rapidinho, tá? Tô suada aqui, porque eu me preocupo ao não ficar muito longa. Ai, eu fico fazendo bem rapidinho por vocês, tá? Que vocês não podem ficar aí cansadas, né? De assistir. Ó, aí aqui agora eu venho com o cabelinho. Aqui atrás já tá ponteadinho, no meu caso aqui eu vou reforçar com a cola, porque eu não coloquei o pontinho, né? Mas eu vou colocar depois, tá? E vocês vão colocar aí na de vocês, aí segura aqui bastante, tá? Se quiser usar só cola, Dani, mas eu vou usar, vou fazer pra uma criancinha maior, ela não vai puxar tanto, então eu vou colocar só cola. Segura, a cola segura também bastante, eu não tô tirando o mérito da cola quente não, tá? Mas eu indico que faço os pontinhos. Ó, aí aqui agora vem com o cabelinho aqui, tá? Ó, vem com o cabelinho. Lembrando que eu quero laço no cabelinho também, tá, gente? Porque fica lindo, ó. Aí coloca aqui no meio, primeiro. Ó, no meio. Aí depois, nessa outra aqui, amarraçãozinha. Gente, esse cabelinho é um cabelinho que já tem muito aqui no canal, viu? Quem não me conhece ainda, maratona aqui que vocês vão aprender muita coisa. Ó. E o outro agora aqui, certo? Aí coladinho também. Eu gosto do cabelinho mais pra frente um pouquinho, gente, porque fica mais bonitinho, menos testa, tá? Do que cabelo, eu prefiro. Até passa, às vezes, um pouquinho do risco aqui pra frente, tá? E a franjinha dá todo um charme, gente. Ó, repara e solta, ó. Veja sem a franja e veja com a franja. Se não, fica mais bonitinho. Claro que a franja é cortada. Tá? Ó, que bonitinha. Eu acho, né? Sei lá, de repente, estou enganada. Ó, aí aqui segura bem. Vai colocar lacinhos aqui nessa lateral também, tá? Da cabecinha aqui, ó, do cabelinho. E os lacinhos aqui da frente também, ó. Não esquece os lacinhos aqui da frente. Os lacinhos aqui da frente, como é uma pecinha, é importante que seja costuradinho também, tá? Aqui na frente, ó. O importante é colocar a mão por dentro aqui pelo zíper e costura, tá bom? Cola e depois costura também. Os lacinhos aqui da frente. E os lacinhos aqui da cabeça pode ser coladinho. O lacinho do cetim mesmo pode ser o do cabelinho, como eu coloquei aqui, ó. Não vamos fazer, não, pra não ficar longo, mas vocês entendem que é esse lacinho. É... Gente, e agora aqui atrás, dane agora o chapéuzinho pra cobrir essa alça e ela ficar segura e ao mesmo tempo não ficar a cabeça da boneca solta. Por isso que não fica a cabeça da boneca solta, porque a alça vem aqui, tá? Se colocar de outra forma, eu já vi algumas outras bolsinhas dessa, e a cabeça da boneca não fica firme, ela fica caindo, porque não cola a alcinha bem aqui no final da cabeça. Se a cabeça precisar ficar firme, a alcinha precisa ficar colada atrás da cabeça. Se for o contrário, não vai ficar legal. Aí, agora aqui, simplesmente vem com o chapéu e cobre essa alcinha. Ó, que bonitinho, pulinho do gato. Aqui pode colocar um pouquinho de enchimento, caso queira, tá? Só pra ficar fofinho, assim, ó. E aí, aqui, vamos colar. Inicialmente, vamos colar, como eu falo. Aí, veja o detalhe bonitinho, gente. Aqui, ó, tá vendo? O chapéu aqui e a alça. Só que a alça aqui não ficou, digamos assim, feio. Pelo contrário, ficou como se fosse um acessóriozinho, tá? Então, pode colar aqui sem medo agora. E depois, aqui, colar. Vamos pontear esse chapéuzinho também. Eita, Dani, que hoje você tá chata com esse ponteia, ponteia. É, gente, é bolsinha, utilitário, tá? E aqui vai colar tão bem coladinho, gente, ó. Vai puxar assim pra frente. Aí, vai ver aqui a questão da alça. Aí, vai colar assim, vai segurar, vai apertar, vai amassar ela com carinho, mas amassa, tá? É com carinho, mas amassa ela, ó, pra segurar aqui o chapéu. Aí, ficou fofinho, olha que bonitinho. Aí, olha assim pra ela, olha. Baixa a franjinha. Carinho aqui agora, nesse momento, tá? Carinho. Olha, vê aqui, tá grandinho. Corta. Ó. O outro, corta também. Deixa certinho. Tá? Coloca lacinho. Aí, aqui, vem agora com o chapéu, colando aqui por toda a volta, bem coladinho. Ó. O chapéu, se for só colado, gente, tudo bem, viu? Porque você colando bem, como eu tô ensinando aqui, ó, você vai pegar aqui, essa parte aqui, que tá em cima da alça, ó, vai vir com cola, ele vai ficar bem colado, ele não vai sair, não, tá? Vai colar assim, por cima do cabelo, aí vem com ele, ó. Tá? Gente, ó, sobre o preço de venda, é, eu disse que se lembrar, ia falar, ó, gente, aqui também, vocês podem, é, colocar um lacinho de tecido aqui também, tá? Além desses dois, você pode colocar mais um aqui, embaixo do pescocinho dela, tá bom? E o rostinho, gente, a pintura do rostinho, é super básica também, aquela pinturinha já, que vocês já estão acostumadas aí, a fazerem muito junto comigo. Pro rostinho dela, pra boquinha, eu usei aqui, o meio círculo de uma moeda de 10 centavos, tá? Ó, eu vou posicionar aqui, vou fazer só pra vocês verem. Usei a caneta Micron, Micron 05, na cor marrom, tá? Já faço o pontinho dos olhos, ó, meio círculo de uma moeda de 10 centavos, olha só, tá? E aí, pra os olhinhos, uma tinta marrom, com pinta bolinha, um fundo de um lápis, qualquer coisa que vocês queiram usar aí, tá? Gente, sobre o preço, o que vai aqui, gente, é tricoline, tá? O valor do tricoline que vocês precisam ver. Então, se vocês pagaram o metro do tricoline, vocês precisam calcular aqui direitinho, quanto de tricoline vocês vão gastar, por que que eu tô falando isso, gente? Porque vocês podem ampliar o molde e fazê-la menor, ou fazê-la maior, pra uma criancinha maior, colocar o celular, colocar mais coisas, e de repente a criança, ah, faça pra eu levar pro balé, com minha roupinha de balé, ah, faça pra eu levar pra tal, e aí vocês vão, né, fazer do tamanho que a mamãe e a criança quiser aí, certo? Então, vai depender da quantidade de tricoline que usou. Então, vai fazer esse cálculozinho básico, do valor do tricoline que pagou, e essa peça aqui, e essa peça aqui, ó, claro que vai depender um pouco do valor do tricoline, mas uma média de R$65,00 a R$70,00, ela tá muito bem vendida, tá bom? Porque ela é uma peça pequena, tô falando assim, do tamanho desse molde, tá? É uma peça pequena, e é uma peça que também não é demorada pra fazer. Inicialmente vocês podem achar que sim, mas depois ela não é, ela é uma peça rápida, tá? Então, hoje eu aqui na minha cidade, se eu fosse vender, eu venderia ela numa média de R$69,00, R$70,00, você pode praticar um pouco mais também, R$75,00, ou R$59,90, enfim, é mais ou menos essa média aí, tá? Porque assim, eu fico muito preocupada de passar preço aqui, por quanto vocês devem vender, porque eu não sei qual a realidade de vocês, de quanto vocês compram os materiais, enfim, tá bom? Mas assim, é uma peça linda, é uma peça que encanta a criançada, é uma peça que é útil, ela tem o zíper e tal, então se vocês venderem a R$69,90, R$65,00, ela tá muito bem vendida, tá bom? E, é, vocês podem usar aí essas estratégias pra diminuir o gasto dela, tá? Como, por exemplo, o forro usando o TNT, que é o material mais barato, tá bom? Pode também diminuir aqui algum acessóriozinho, alguma coisa que eu fiz, pra ficar mais prático, pode fazer o sapatinho todo da cor, da perninha, sem usar pra não ter essa demora mais no processo, né, da montagem, tá? A nossa peça está pronta, certo? É, creio que falei tudo, os lacinhos aqui eu vou colar depois, o da cabecinha é lacinho de cetim mesmo, tá bom? Se você se sentir inseguro, inseguro, pode costurar o lacinho na cabeça, tá? Sobre o molde, quem quiser adquirir, pode me chamar aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, então vocês me chamam aqui, tá? É, esse molde, gente, é apenas R$19,90, é uma contribuição pra vocês fazerem, porque, é, o canal precisa se manter aqui, eu sei que vocês gostam, que eu sempre trago vídeo pra vocês, né? E assim, eu tenho, gasto um tempo pra criar o molde, pra adaptar, fazer peça piloto, e gravar aula pra vocês, é com muito carinho, mas, infelizmente, eu também preciso, né, preciso também aqui de manutenção, em tudo, e, é o meu trabalho, tá, meus amores? Então, é isso, mas se vocês já tiverem o molde aí, quiserem usar o de vocês, usem, e eu vou ficar muito feliz. Me sigam no Instagram, arroba mimos da clarinha, lá eu sempre tô postando nos bastidores, o que tô fazendo, as nossas próximas aulas, aceito sugestões pra próximas aulas, me deixem nos comentários, o que vocês querem aprender que eu trago, tá bom? Espero que eu não tenha esquecido de nada, mas se eu esqueci, eu sempre estou aqui de volta, estarei breve, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo.